Música Bem-vindos a Pula! No episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade, que é a maior cidade da Península da Istria. A cidade de Pula é mais uma das cidades maravilhosas da Costa Croata. O que difere essa cidade das outras é o número de monumentos do período romano. Chegamos ao Fórum de Pula. Bom, é a praça principal desde a época dos romanos. Aquele templo, por exemplo, é do século II a.C. O Templo de Augustus, em homenagem ao primeiro imperador dos romanos. A atração mais conhecida é o símbolo da cidade. Arena de Pula é um anfiteatro romano, considerado um dos mais antigos e mais bem preservados do mundo. Agora a gente está na Arena de Pula. Ela foi construída pra ser um anfiteatro no século I. Claro que os romanos que construíram essa coisa maravilhosa que a gente está conhecendo. Este monumento foi construído durante o reinado do imperador Vespasiano, no século I. Ao mesmo tempo que o Coliseu de Roma trata-se de uma construção elíptica, a parte central chamada de Arena é onde aconteciam as lutas dos gladiadores. E na Galeria de Pedras era onde os espectadores sentavam-se. Para assistir, claro. Acredita-se que na época romana, a Arena podia receber cerca de 20 mil espectadores. É isso, Laura, pra guardar água? Não. Na verdade, aqui, agora, hoje em dia, virou um museu pra mostrar também um pouco da produção de azeite dos romanos da época. Lá em Briune, que a gente foi no episódio anterior, e aí a gente conseguiu ver justamente esse tipo de estrutura, né? Que ficava... Que servia como um lagarro pra produção do azeite. É uma casa? É uma casa luxuosa pra produzir azeite. O que é luxuosa? Luxuosa. Luxo. Tem luxo. Ah, o que é luxuosa. 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 Agora a gente tá na frente do túnel Zero Strasser. Ele foi construído na época do Império Austro-Húngaro, antes da Primeira Guerra Mundial. Servia como um bunker, tem 40 quilômetros de comprimento. Cabiam 50 mil pessoas, mas hoje só tem 400 metros. E funciona como um local pra passagem, ou então rave e festas. Agora a gente tá numa construção feita pelos venezianos. Bom, essa construção foi feita pra proteção da cidade. Os venezianos ficaram aqui durante algum tempo. E por isso precisavam proteger essa terra. Você consegue ver mais ou menos essa construção e arquitetura pelas paredes abalou-artadas. A fortaleza foi construída pelos venezianos no ano 1630. Como Pula era um porto importante na época, o castelo foi erguido para proteger a cidade. Atrás de mim tem o porto de Pula. Bom, lá no século XIX, ele foi o principal porto militar do Império Austro-Húngaro. Como eu falei pra vocês, aqui era um forte construído pelos venezianos, lá no século XVII. E como todo forte, precisava de proteção. Então esses canhões estão aqui até hoje pra ilustrar isso. Você acha, senhor veneziano, que você conseguiu... Veneziano Emmanuel! Veneziano era o povo que construiu esse forte pra proteger a cidade na época que eles moravam aqui. Não, mas eu não quero você ver esse vizinho. Você é o Emmanuel, né? Vamos, 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 que ela já tá chamando. Vem, vem, vem! Porque o hotel tem o quê? Não! Piscina e tobogã! Yes! Que tem tobogã! Música Música Legenda Adriana Zanotto